Terço da Batalha O Terço da Batalha é um terço poderoso para nos auxiliar nas lutas e batalhas do dia a dia. O Senhor Deus Todo-Poderoso nunca perdeu uma batalha. De Gênesis a Apocalipse, todas o Senhor venceu. E o Senhor irá lhe ajudar a vencer a sua batalha. Reze com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta. Eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer esta batalha. Eu hei de vencer. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta. Eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer esta batalha. Eu hei de vencer. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta. Eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer esta batalha. Eu hei de vencer. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta. Eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer esta batalha. Eu hei de vencer. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta. Eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer esta batalha. Eu hei de vencer. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa. Salve a vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouve nossos rogos. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto